Acompanhe agora ao vivo as primeiras imagens enviadas pela equipe da NBR que está em Hanover, na Alemanha. A presidenta Dilma Rousseff visita Hanover entre domingo e terça-feira. Ela vai participar da inauguração da Cebit, a maior feira de tecnologia do mundo, e vai ter um encontro privado com a chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel. Você vai ver aí imagens que foram enviadas agora, recentemente, enviadas agora pela nossa equipe, que já está lá em Hanover. Lá acontece a Feira Internacional de Tecnologia de Informação, Telecomunicações, Software e Serviços, a Cebit. O Brasil é o país tema da edição deste ano da Cebit, na qual vão participar mais de 4.200 expositores de 70 países. Estima-se que a feira vai ser visitada por cerca de 350 mil pessoas. Atenção conferida ao Brasil nesta feira vai criar oportunidades de negócios para empresas produtoras de tecnologias de informação e comunicação. O Brasil é o sexto maior mercado consumidor dessas tecnologias no mundo. Uma delegação empresarial composta por cerca de 200 pessoas vai acompanhar a visita da presidenta. E essa visita da presidenta Dilma à Alemanha vai contribuir para intensificar o relacionamento econômico bilateral, fortalecendo o componente de inovação e estimulando novas formas de parceria, especialmente entre pequenas e médias empresas. A Alemanha é o quarto principal parceiro comercial do Brasil e é um dos principais parceiros do programa Ciências Sem Fronteiras. Até 2014, mais de 10 mil bolsistas brasileiros estudarão em instituições alemães. E nós podemos voltar a qualquer momento com novas informações sobre a viagem da presidenta Dilma à Hanover na Alemanha. Continue agora com a reprise do programa Cenas do Brasil, que fala sobre farmácia popular. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal.